Ae, essa é de bandido porra, ae caldo no bicho, a segurou bora pra tocar ele ver Certo é o certo e o correto, por isso eu ando tranquilo, esse é talarico Por isso que não anda mais comigo, a tropa na risca sempre, nós tá cagando pra mídia Mas se eu dou um peito, amanhã sai na noite Elas vim e olha quando eu passo, virei ima de mulher Bonito, cheirozinho, Kpt no bolso, quem não quer? É chapa, é chapa, mas ima é chapa, é chapa, mas ima Empresário paga tanto, bandido come de graça É chapa, é chapa, mas ima é chapa, é chapa, mas ima Empresário paga tanto, os artista come de graça, porra Mano não paga puta, ela que paga babão pra nós Ela mama na rua escura, nos acessos nós que tá forte O padre gosta de festinha, botou pra rua várias gotes 380, G2 tem 40, várias 9 com pede de 30 E essa vida aqui, nós leva a bola de bandido artista Nós tá na rua da água, e só tem menina linda Tamo no CPX, os cria de lazer E se nós tá com fome, é churrasco e whisky, ela vão ter Também gosto de McDonald's, pros cria, tanto faz Do que eu sou viciado é comer, você tá demais Ela não paga puta, ela que paga babão pra nós Ela mama na rua escura, nos acessos nós que tá forte É os pé na porta, pau na shorta das bandida, ela tá toda iludida Achando que vai ver peixe, mas só vai ver minha E os quebrada clonam os cartão, os bigodeão burro a u Invisto na putaria, só gelo e combo de blue Então põe o jet na água, madeira nas mais safada Os meninas sem amor, mas amo essa vida Cara, ela diz que essa vida é raza, mas essa vida é só minha Piranha vem sem calcinha, volta com a tchaca, tu é Fumar o lar, que o tempo passa Mas quando eu tô aqui, eu começo as puta de graça Fumar o lar, que o tempo passa Enquanto eu tô aqui, vou comer nas puta de graça É chapa, é chapa mais cima, é chapa, é chapa mais Empresário paga tanto, bandido come de graça É chapa, é chapa mais cima, é chapa, é chapa mais Empresário paga tanto, artista come de graça Ela não paga puta, ela que paga babão pra nós